A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado durante todo esse ano as fiscalizações com ações de manejo e recolhimento de animais soltos nas rodovias federais. Sobre esse trabalho aqui no Sertão da Paraíba, eu vou conversar com o Espetor Herói, que é chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui da capital do Sertão. Espetor, como é que a polícia vem fazendo esse trabalho em parceria com diversos órgãos que a gente sabe dos riscos que tem de animais, os mais diversos, estar soltos em rodovias de provocar acidentes ou vários outros problemas? Exatamente, isso é um problema que a gente vem combatendo, buscando diminuir os acidentes envolvendo animais soltos. Então para isso a gente está nesse ano, executando mais um ano a Operação Pista Não É Pasto. Só nesse ano de 2023 já foram recolhidos para o curral da Prefeitura de Patos 136 animais, que foram recolhidos nas rodovias federais que cortam aqui o nosso Sertão. E quase mil animais perambulando as margens da rodovia foram retirados pelas equipes. Então as equipes retiram esses animais, afastam eles da proximidade da via. E esse trabalho a gente só consegue realizar devido a uma parceria com a Prefeitura de Patos. Então a Secretaria de Agricultores de Patos proporciona aqui dois laçadores que trabalham juntamente com os nossos policiais. É um serviço muito árduo, é o dia todo eles trabalhando no caminhão, buscando esses animais, colocam no caminhão boiadeiro, depois conduzem até o curral. Lá esses animais ficarão aguardando a retirada pelos proprietários. Quais são as multas ou sanções caso esses proprietários desses animais sejam identificados? É, quando um proprietário de um animal desse daí, ele identifica que é dele, então ele vem aqui até a delegacia da PRF. Aqui é confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência pelo cometimento da contravenção penal de deixar o animal perigoso solto. Ele também vai ter que pagar um guia de recolhimento da União, um valor de R$ 397,00, um valor público devido ao acionamento do boiadeiro. E também vai ter que quitar os débitos na Prefeitura com relação à estadia e alimentação desses animais. Ou seja, é um custo, além da questão da justiça, que ele vai ser chamado depois, posteriormente, para explicar por que deixou esse animal solto, também é um custo grande. Mas o custo maior são das vidas que podem ser ceifadas devido ao animal solto. Então aproveita aqui a oportunidade para conscientizar todos os proprietários de animais que os mantenham presos, bem alimentados, guardados, sob vigilância. Nunca deixe o seu animal solto à beira de uma rodovia que poderá, sim, ocasionar uma grande tragédia. É aí para isso que a gente trabalha. Hoje a gente conta com essa parceria com a Prefeitura de Patos. A gente está buscando outras parcerias com outras prefeituras para que a gente consiga estender esse trabalho e abraçar cada vez mais regiões aqui do nosso sertão. Aproveite o Natal do Coração do Mix, Matheus. Dá sim de oferta. Flocão de milho, novo milho, 500 gramas, R$ 1,39. Macarrão Pilar, 400 gramas, R$ 2,15. Biscoito recheado Vitarela, 120 gramas, R$ 1,79. Sabão em pó dentivista, cheia 500 gramas, R$ 2,99. E muito mais, sabonete erva em 85 gramas, R$ 1,49. Natal do Coração Mix, Matheus. A melhor economia para as suas festas.